Abertura 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 É meu Sei, não devia dizer, disse Perdoar Bem que eu queria encontrar e sorrir Uma boa Mas convenhamos na vida nos pais Tão pequeno Nos preparamos pra muito e choramos por dentro É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não será Seu amor ainda é tudo Naquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sento culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite dormi um pouquinho Eu sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braço Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão E matando a paixão recolhida Com o delírio de felicidade Em todos os que você me dizia Em todos os que você me dizia Amor que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Termino de felicidade Em soluços você me dizia Amor que saudade é ele De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Amor como é maravilhoso É que em mim Aqui sabe em si um corpo Amor Quero te amar Como a primeira vez Desde o tempo em que eu era seu Só você e eu Vi nos olhos o espelho da paixão Não vai Não vai Vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde Por favor Porque eu só quero Seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero o seu amor O meu coração O meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim Não vá Você tem que me escutar O teu Me dê uma chance A mais de amar Você Amor 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 Eu não quero ver Você Você bate E aquela porta E aquela porta Se fechar Amor Amor Eu não posso aceitar o fim 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 Está no meu paladar, está no meu olho aranhando Seu amor, meu amor, fica latejando em mim Está no meu coração, na luz do ar, voando Me entregando, dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não estou legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você, mais uns 200 anos Vem a caminhar, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu e minha alma te chama Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não estou legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você, mais uns 200 anos Vem a caminhar, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu e minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais fiz Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais fiz Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim